Mãe? O que é isso aqui? Está caminhando todo dia para comer isso aqui. Você sabe que eu estou em cutting, né? Você sabe que eu estou me preparando. O que é isso aqui? Pale Italiana. Pale Italiana. Olha isso aqui, rapaziada. Imagina uma pessoa que está passando fome, que está sem comer. E aí chega a dona Karine. O que é isso aqui? Pale Italiana. Olha esse bagulho aqui, mano. O que é isso? É crime. Crime, mano. Que eu mais queria poder comer isso, rapaziada. E eu não posso comer porque eu estou de preparação, mano. Vou mostrar também a minha próxima refeição. O que é comparado com isso aqui? O cheiro. Vocês não estão sentindo o cheiro disso aqui, mano? Meu Deus do céu. Eu vou comer saladinha daqui a pouco. Delícia, né? Uma saladinha. Um arrozinha. Meu Deus do céu. Eu gosto de dias assim, rapaziada. O que vocês acham? Um dia chuvoso assim, com um clima mais fechado, mais frio. Seria bom, né? A gata do lado vendo um Netflix, né? Um bagulhinho assim. Mas o que temos é apenas nossa própria companhia e nossa duradezão. Rapaziada, faltam três semanas pro show. Eu creio que vinte e dois ou vinte e três dias. Ou seja, três semanas e dois dias, rapaziada. Não teve tanta alteração em questão da dieta e tudo mais. O peso, ele tá se mantendo em 84 quilos, tá? Como eu troquei de coach e tudo mais. Eu não sei qual que vai ser a estratégia dele. A gente tá mantendo a estratégia do meu coach antigo, né? E adaptou algumas coisas em questão de treino. E tinha aumentado um pouco a comida antes. Porque eu tava muito depretado e muito seco. E faltava, tipo, cinco semanas pro campeonato, rapaziada. É, então a gente manteve a questão da dieta, né? Vou até mostrar pra vocês minha próxima refeição. Dias de descanso, que é o dia de hoje. Tem bem menos comida, tipo, quase nada. Então eu fico bem cansado o dia todo. Mas não mudou tanto, cara. Tô até esperando algum tipo de alteração. Vou até conversar com ele, ver. Mas ele tá me ajudando muito na questão da pose também, rapaziada. Cara, o Men's Physique foda já ganhou um monte de coisa. Cara, domina a arte de posar, cara. Depois eu vou até mostrar pra vocês como tá ficando minhas poses. Vamos lá, rapaziada. A refeição de agora. Mandar um franguinho pra dentro. A gente vai ter um barbecue zero também, que vai ajudar um pouco, né? A questão do gosto. Salada, rapaziada. Vamos pesar agora. 200 gramas de salada. Cara, eu tenho preferência na cenoura, rapaziada. Se vocês aí comem salada, eu gosto de cenoura. Por quê? Eu vejo mais benefício também. Eu acho que ela é mais gostosa, né? Então, em pacota de cenoura. Quanto? 100 gramas de cenoura aqui, ó. 60. 100. Perfeito. Agora, rapaziada, vamos colocar o restinho da salada. São 200 gramas. Aqui tem alface, tomate e pepim. Então, a gente coloca 100 gramas aqui no total do restante, né? 110. 10. Ou seja. 10. 1... 199. 200, tá bom? Aqui o tomatinho que falta, ó. 200. Mas era, tô com duas balanças aqui, porque cada hora um no buga, fica bugado. E aí regaça na questão da pesagem, né? Mas aqui eu vou usar essa agora pra pesar a comida, né? Vamos ser 140 de frango, 160 de arroz e um pouquinho de brócolis só, que deu 152, deixa eu tirar só um pouquinho, 145, 141, justo. 160 de arroz, hoje é de descanso, então assim, o carbo ele fica mais baixo, a fome ela bate mais mesmo. E pra segurar, cara, suco zero e chá zero, e só. Pudim zero geralmente eu como na parte da manhã, daí não tem pra comer à tarde, né? Acontece, que é bom pra caralho também. Uh, 45, 45, 49. E um pouquinho de brócolis pra dar um gosto, né, rapaziada? Tem que ter um pouquinho de brócolis pra dar um gosto. 26, 39, 50. Esquentar e mandar pra dentro. Seria essa a refeição aqui, rapaziada. A segunda, o mamão eu já comi mais cedo, pode fracionar as refeições, então eu comi o mamão mais cedo. E agora é 160 de arroz, 140 de frango de tilápia, eu coloquei frango, e 200 de salada. Essa aqui eu já comi como a segunda, que era a veia, maçã e whey. Depois é a quarta refeição, que é ainda menos arroz, frango e tilápia. Devo comer tilápia. Finalizado, rapaziada, montamos a refeição, agora o segredo pra ficar grandão. Barbecue zero, rapaziada. Quando acabar isso aqui, cara, eu não vou usar mais não, rapaziada. Porque como tem bastante potássio, mesmo não tendo sódio e tudo mais, dá uma certa retenção, cara. E eu tô sentindo essa retenção, então assim, acabou isso aqui, não vou mais comprar, vou dar uma segurada boa. Mesmo sendo zero calorias, se liga. Aqui ó, tudo zero, valor energético zero. Zero calorias, não tem, mas tudo que eu puder fazer pra chegar o melhor possível, em questão de condição, de pele, vou fazer, rapaziada. Vambora! Rapaziada, o que salva a vida é isso aqui ó, suco zero, rapaziada. Fome pra um caralho. Você abre a geladeira e não pode comer nada, aí você vê o relógio, puta merda. Três horas pra próxima refeição, socorro. Suco zero, te socorre. Se liga como é que tá o tempinho, rapaziada. Fome de cardio, de manhã eu tentei fazer o cardio, só que tava chovendo muito, rapaziada. Muito, 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 eu não tive que cortar pela metade, cara. Pensando até em investir em uma bike ou uma esteira, alguma coisa assim, pra conseguir fazer em casa, mano. Porque não arregaça na chuva e não consegui terminar seu cardio. Rapaziada, esse suco zero salva, cara. Já tomei, eu acho que é o quarto ou quinto suco zero que eu tomo no dia, mano. Faz bem? Mas pode, se tá ali, pode, mano. Cara, eu vou tentar mostrar o pudim zero pra vocês, mano, no próximo vídeo, que meu Deus do céu. Tipo, não tem nada de caloria, tem um pouco de caloria, não tem quase nada de caloria e é gostoso para o caralho. Rapaziada, nem sempre a motivação vai estar contigo porque tem que ser feito, mano. Mas aí que tu mostra que tu quer a parada mesmo, né? Questão de disciplina. Eu não acordei nada motivado, nada, 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 nada. Olhei lá pra chuva e falei, não, pô, vou mais tarde que eu devia ter feito mesmo. Porque acabou que eu não consegui fazer o cardio, mas... Pô, eu coloquei minha roupa ali, nem me enregaçado. Treinei perna ontem, minha perna tá até meio bamba, assim, pra descer. Esse cara tá foda e fui fazer meu cardio na chuva, mano. Óbvio que começou a chover muito, 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 muito. Eu tive que parar porque eu não tava dando nem pra andar direito. Mas, assim, é utilizar essa disciplina a seu favor, mano. Você não vai estar motivado, mano. Ah, Rafinha, me manda uma motivação pra treinar, mano. Você tem que ter propósito, objetivo e visão, mano. Se você não tiver isso, você não vai ter nem a disciplina pro que deve ser feito, sabe? Se você não tem um caminho, uma visão, o que você tá fazendo não importa. Porque você não vai ter disciplina pra continuar fazendo isso a longo prazo. Porque a motivação, ela morre, e ela morre rápido. E é isso, rapaziada. Eu preciso passar essa visão pra vocês. Porque, cara, motivação não te leva a lugar nenhum, mano. Você tem que ter um propósito, um objetivo. Seguir com disciplina mesmo quando você não tá motivado. Todo mundo fala isso, fala. Mas por que é, mano? Senão ninguém falava, sabe? O que geralmente é o mais falado, geralmente é o que é mais verdade. Porque é aquilo que tem que ser feito. Né? Fazer o que tem que ser feito, mano. Igual hoje, eu mostrei mais cedo ali, né? Minha mãe comprou umas paradas. Cara, eu tô com muita fome. Tipo, eu vi a comida ali. Eu, puta que pariu. Só um bagulhozinho. Não, mano. Tipo, porra, por que eu vou comer a mais? Estragar minha dieta, estragar meu plano, estragar minha carreira, sabe? Então, disciplina, rapaziada. Vamos trabalhar isso. Tem um propósito, tem uma visão e tem um objetivo muito claro. Daí tu consegue essa disciplina de forma natural. Sem precisar de tanto atrito. Entende? E é isso, rapaziada. Tamo junto. Se curtiu, se inscreve. Ativa as notificações pra receber mais vídeos. Curte, rapaziada, o vídeo que me ajuda muito. Se você gostou e quer deixar alguma coisa nos comentários também, deixa que eu vou ser muito grato. Tamo junto. Tchau.